Boa noite meus amigos, eu estava hoje aqui durante todo o dia assim meia ansiosa, não sabia exatamente o que estava sentindo, sei que não estava bem, até que chegou um momento que eu queria dizer alguma coisa, mas eu não sabia como dizer e acabei achando um texto que é exatamente o que eu estou sentindo no momento e que cabe a mim e cabe a muitos de vocês também e eu vou passá-lo a vocês, eu espero que gostem, quase, ainda pior que a convicção do não, a incerteza do talvez, é a desilusão de um quase, é o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata trazendo tudo que poderia ter sido e não foi, quem quase ganhou ainda joga, quem quase passou ainda estuda, quem quase morreu está vivo, quem quase amou, não amou, basta pensar nas oportunidades que escaparam dos dedos, nas chances que se perdem por medo, nas ideias que nunca saíram do papel por essa maldita mania de viver no outono, pergunto-me às vezes, o que nos leva a escolher uma vida morna, ou melhor, não me pergunto, eu contesto, a resposta eu sei de cor, está estampada na distância e frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença do bom dia, quase que sussurrados, sobra covardia e falta de coragem até para ser feliz, a paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai, talvez esses fossem bons motivos para decidir entre alegria, dor, sentir o nada, mas não são, se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza, o nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma, apenas amplia o vazio, que cada um traz dentro de si, não é que fé mova montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao alcance para as coisas que não podem ser mudadas, resta-nos somente a paciência, porém, preferir a derrota prévia à dúvida da vitória é despervidiçar a oportunidade de merecer, para os erros a perdão, para os fracassos, chance, para os amores impossíveis, tempo, de nada adianta cercar um coração vazio ou economizar a alma, um romance cujo fim instantâneo em dolor não é romance, não deixe que a saudade o sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar, desconfie do destino e acredite em você, gaste mais horas realizando o que sonhando, fazendo o que planejando, vivendo o que esperando o porquê, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Sarah Wexman Tchau, amigos!